os momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. Opa, o jogo começou! Os caras tão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Rodrigão, a batida! Bola pra fora! Vem a batida! Errou essa, tem que caprichar mais na próxima. Lançamento longo para o ataque. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. 네, in. Vem a batida! Tchau, tchau.